Pô, a escalada é esporte, é lazer, mas te falar a verdade, a gente até se confunde na hora que a gente tá ali na escalada, no momento mesmo do alto desempenho, se você tá se divertindo ou se você tá indo tipo pra uma prova de concurso público. Você olha no vídeo aí, dá um frio na barriga, a mão começa a suar, aí você começa a passar magnésio, passa uma, passa duas e acha que aquilo vai solucionar, aí você passa mais magnésio e a gente, na hora que a gente tá dando a raça de cadena, a gente faz de tudo, a gente pula, costura, a gente faz o que for necessário. De vez em quando dá certo, de vez em quando dá ruim, viu? Você pega, vai até o último ponto, você acha que vai conseguir e nessa hora você fala, ela fodeu, não dá, filho. Aí você pega na costura, você vê, fodeu mais ainda. Aí a única coisa que você tem que fazer é rezar pra chapereta segurar lá embaixo, filho. Toca! E é assim, na escalada, a maioria das vezes a gente perde. A gente só luta, 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 mas na maioria das vezes a gente perde. Não, 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 não... Tchau, tchau, tchau!